Fala rapaziadinha, bem-vindos a mais um vídeo Ó o mano, o Greg do... Mano, o Greg do... O pai do Greg tá vendo isso agora, né? Fala, Romeu, só salvinho Nossa, eu quase peguei o pé dele Ah, a academia dele é aqui, velho, achei que ele tava dando volta mesmo Me dá conta do torno, mas enfim A Speed Você é em Nova York, pô Ah, é a Mercedes Carro de... acho que aqui é O cara vai ouvir, o cara vai ouvir Mas é carro de aposenta Mas é linda, é linda Eu achei que era carro de grande Eu ia falar É que eu vi o Petrolhead falando Que Mercedes é carro de... De velho Aposentado Não, mas vai dar uma voltinha Não, mas eu não... é, pode ser alguém me der carona Vai você que eu vou filmando Poxa Ah, qual louro? Você vai ter que vir na cola de segura de mim? Os caras fazendo merda Ambiente controlado o rapaz dela Como vai? Isso aí Isso tá bonitão, velho Tá maneiro, estilão, verão Vambora É, pode ser Não vai fazer cenário né? tem que ir gravando ai meu Deus caraca velho, vai dar merda pegando carona de skate é até na americana tá, vou te puxando até a americana americana? é, eu quero gravar isso velho pô gente, vou falando tempão de gravar alguém falou carai nossa, dá bem que o busão virou carona ai, suavão, vem nem carro velho, olha isso não tá vindo o carro, eu vou dar grau olha o greg 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 eu vou ter que dar uns grauzinho pra fazer o vídeo render velho, vou meter o louco olha o greg olha o greg olha o greg olha o greg Os moleque sumiu Pô, estão vindo empurrando Olha lá o João Nossa, o Greg, o carro Olha o ônibus 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 O ônibus Olha 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 o ônibus